Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Imagino que você já tenha ouvido falar no Manual do Guerrilheiro Urbano, de autoria de um cidadão chamado Carlos Marighella. Então, nesse vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Manual do Guerrilheiro Urbano do Carlos Marighella, onde ele aponta cinco identificadores para os elementos guerrilheiros. Ele escreveu esse livro nos anos 60 para se contrapor ao regime militar no Brasil, mas evidentemente que para criar uma série de situações em cidades, de modo a comprometer o governo, mas sacrificando a vida de pessoas inocentes, veja só. Primeiro de tudo, ele diz o seguinte, vamos aqui para os dizeres do Manual do Guerrilheiro Urbano. Um guerrilheiro urbano é um homem que luta contra uma ditadura militar com armas, utilizando métodos não convencionais, ou seja, vale tudo, havendo um desejo explícito para ensejar a luta armada revolucionária contra a ditadura militar brasileira naquele momento. Ou seja, luta armada, métodos não convencionais, vale tudo. Quem foram os seguidores de Marighella? Acho que muita gente aqui sabe, não é? Bom, inclusive já teve seguidores de Marighella que foram à presidência da república, que já ocuparam o mais alto posto da nação brasileira. Tudo isso ante os olhos beneplácitos do nosso eleitorado. Que concorda, tá? Porque quando você admite uma pessoa dessas no poder, é porque evidentemente você está concordando com os métodos que ela defende, com os métodos que ela apregoa. Segundo ponto, a característica fundamental de um guerrilheiro urbano é sua participação na luta armada e a expropriação de terras pertencentes aos grandes capitalistas e latifundiários. Tomar a terra dos outros. É o que faz o MST a todo instante invadir as terras. Ah, são grandes capitalistas, são latifundiários, eles têm demais. Quer dizer, não se respeita à propriedade. Tem um termo aqui nesse segundo ponto, que é a expropriação, a mesma coisa que roubo, não é a mesma coisa que tomar de assalto. É um termo que eles utilizaram para relativizar, para amenizar a denominação do que seja roubo. Mas não tem nada de expropriar, é roubar mesmo. A terceira parte é as batidas e os assaltos a carros blindados. Aviões, barcos e especialmente a bancos são abordados por Marighella como atividades preliminares para o aprendizado urbano, para o guerrilheiro urbano em processo de aprendizagem. Ele está aprendendo a expropriar, ele está aprendendo a tomar o que é dos outros. Carros blindados, aviões, barcos, bancos. É assim que eles aprendem a expropriar ou roubar. E também a matar pessoas, porque as pessoas, elas não aceitam passivamente serem roubadas, serem vilipendiadas dessa forma. E reagem. E quando reagem, eles estão prontos, pelos seus métodos não convencionais, a fazer o que tem que ser feito. Matar. É o enfrentamento prático defendido pelo guerrilheiro urbano, que, no caso, são os seguidores aí da esquerda brasileira. Quarto ponto, de acordo com o biógrafo Mário Magalhães, O livro de Marighella é um passaporte para a eternidade, no sentido de influenciar a formação e organização de grupos guerrilheiros, não apenas no Brasil, mas também em nível internacional. Ou seja, ele inspirou muitos guerrilheiros pelo mundo afora, e também adentro. Inspirou muitos usurpadores do que é dos outros. O quinto ponto, eu queria só ressaltar um aspecto histórico, é que em 2021, isso aqui é para que você pasme, tá? Fique pasmo. Em 2021, a Fundação Getúlio Vargas reescreveu o Manual do Guerrilheiro Urbano como Manual de Contra-Inteligência, contra grupos guerrilheiros, justificando que o livro de Marighella é considerado pelo terror mundial como a melhor obra para ações de guerrilha em ambiente urbano. Ou seja, a Fundação Getúlio Vargas justifica que seria para utilizar como combate à guerrilha, mas na medida em que você reescreve, reedita e distribui, você está ensinando as pessoas a fazer a guerrilha. Tem alguma coisa acontecendo nesse país que pode explicar isso aqui? Que pode justificar isso aqui? Ou será que somente eu estou vendo esse absurdo? O Manual do Guerrilheiro Urbano sendo posto em prática de novo nos anos 2000, do século XXI. Que país é esse? Diria Renato Russo.